Pessoal, aqui quem fala pra vocês é o professor Ariel, da Universidade Federal de Rondônia e é com muita satisfação que eu venho fazer esse vídeo, agradecer toda a organização do evento do terceiro evento unificado de física do estado do Ceará a convite do professor Nunes, eu fui convidado a ministrar uma palestra aí pra vocês acabou que fiz também uma oficina na sexta-feira pela manhã, por emergência do professor Euclides mas o que eu tenho a declarar aqui pra vocês é que foi um evento muito legal que esperamos que ocorra mais eventos desse jeito a âmbito nacional Professor Nunes, muito obrigado pelo convite e estaremos sempre à disposição do IFCE, da UFC, UFCA tudo que precisar de nós aqui da Universidade Federal de Rondônia Valeu, muito obrigado e até a próxima, abraço!